Em agosto deste ano, a ACI de Mocoque lançou através de uma parceria com a Etec Francisco Garcia o prêmio Jacinto Pizzani, uma ação que busca premiar empresas que se destacam em diferentes setores. Para nós foi uma honra ter essa quantidade de empresas participando, porque mostra que todas essas empresas que buscaram participar desse prêmio são empresas que tem uma gestão já bem acima da média, que mostra que o nosso ambiente de negócio, nosso ambiente competitivo está muito bom e mostra a pujança das empresas mocoquenses, que nós vamos marcar a presença fortemente no próximo ano ainda. Por quê? Porque nós vamos investir na gestão de empresas em Mococa, porque nós vamos ter empresas cada vez melhores, porque nada nunca é tão bom que não possa ser melhorado. E nós vamos deixar a Mococa a menina dos olhos da nossa região. Inspirada no Prêmio Nacional de Qualidade da Fundação Nacional de Qualidade, uma entidade sem fins lucrativos que realiza ações para promover a competitividade e disseminar fundamentos de melhorias práticas na qualidade de gestão nas empresas. A avaliação das empresas candidatas a este evento inédito foi realizada em diferentes etapas, sendo elas a análise do questionário respondido pelos dirigentes durante o cadastro de participação pelos alunos, coordenador e professor do curso técnico em eventos da ETEC, Francisco Garcia. Foi assim, gratificante, de suma importância também, porque foi uma oportunidade tanto para os alunos do curso técnico de eventos, quanto para a CI também fazer essa parceria. Acredito que uma mão ajudou a outra e aí a gente quer exaltar toda a gestão de cada empresário de Mococa. O prêmio trouxe diferentes categorias, sendo que por reconhecimento estão o agronegócio, comércio, indústria, serviços de turismo, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, agência de viagens, transporte turístico. E no setor de serviços também foram premiados as empresas que desenvolvem a responsabilidade social e inovação. As empresas vencedoras foram. Na categoria reconhecimento do agronegócio, a Fazenda Fortaleza levou o prêmio Jacinto Pizani. Representa um reconhecimento do nosso trabalho, que na verdade o nosso trabalho, e eu deveria ter lembrado de falar isso lá na frente, que a gente se deve às pessoas da nossa equipe, que trabalha com a gente, que até está presente aqui, e que são funcionários maravilhosos e que fazem parte e acreditam no trabalho da Fazenda. Se não fossem eles, a gente não faria nada. Na categoria reconhecimento setor comércio, a Honda Motocor foi a empresa premiada. É um coroamento de uma gestão de negócio, Mauro, voltada exclusivamente pelo atendimento preferencial dos nossos clientes. Atendendo com cortesia, com qualidade. E é isso que traz a Motocor, já com 37 anos, recebendo essa premiação merecida. Eu digo que merecida, porque nós trabalhamos para isso. Você enalteceu o trabalho de toda a equipe, né? É, são eles que realmente fazem acontecer, né? Sem eles a gente não seria nada. Então, realmente a premiação é deles até. Na categoria reconhecimento na área industrial, a Metalúrgica Inca foi a vencedora do prêmio Jacinto Pizani. É com muito orgulho que nessa noite maravilhosa, a gente agradece a associação comercial por reconhecer as boas práticas que a gente vem trabalhando há muitos anos aqui na cidade de Motocor. Logo na sequência, a empresa Barmazem foi a vencedora do prêmio Jacinto Pizani, na categoria reconhecimento do setor de serviços e turismo. E na área de serviços, o escritório de contabilidade Bernardino recebeu o prêmio. Na categoria responsabilidade social, a Metalúrgica Inca voltou a receber o prêmio Jacinto Pizani. E por último, a O3 Propaganda foi a empresa premiada com o prêmio da Associação Comercial e Industrial de Mococa. 72 empresas se candidataram ao prêmio, que homenageia Jacinto Pizani, um homem que é considerado um ícone na história do empreendedorismo de Mococa. A filha, Maria Lúcia Pizani Jeruzorinski, foi homenageada com uma placa comemorativa e flores. Ela ficou muito feliz e honrada. Quando o Maurício telefonou avisando que o nome do meu pai tinha sido escolhido para o prêmio que está sendo hoje distribuído aqui para a indústria e para o comércio, eu chorei. Foi muito emocionante. Eu realmente balançou o coração. O meu pai, depois de tantos anos, a gente nem imaginava que ele seria lembrado. E a Associação Comercial fez assim um renascimento do meu pai. A Michelle esteve lá em casa. Nós temos muito material da época que ele atuou como empresário, como prefeito. E a gente repassou muita coisa para ela. E ficou um... Eu acredito que tenha ficado um ótimo documento. Porque ele realmente marcou uma época. Foi uma época muito boa para Mococa. E ele foi um ótimo empresário, um ótimo político. Foi tudo de bom. Foi muito bom e foi muito gratificante a gente receber essa homenagem. O doutor Jacinto Pizani, ele é a origem da Associação Comercial Industrial de Mococa. Por que a origem? Porque existia antes dele a Associação Comercial. E ele era o delegado das instituições, das próprias indústrias. E ele foi a pessoa que uniu as indústrias com o comércio. Então hoje, como nós somos a Associação Comercial Industrial de Mococa, foi ele quem uniu o comércio com a indústria. Então ele é a nossa origem, é a semente plantada para que tivesse essa entidade que nós temos hoje, uma entidade forte e pujante em Mococa. Eu fiquei muito emocionada e eu posso de coração agradecer a ele, a associação, a vocês, esse momento.